A importância de estar aqui junto com o Reagro, para nós da empresa da Oligo, sempre é de extrema importância devido ao respaldo que esse evento do Fórum da Pecuária Lucrativa traz para a empresa e para nós como profissionais. Pois aqui é um momento de 800 pessoas reunidas em um ambiente só e você fazer o network com pessoas de alto nível como tem aqui e até mesmo com as pessoas do próprio Reagro que somam muito com a nossa carreira profissional. Eu sou um pós-graduado pelo Reagro na pós-graduação de Gado e Corte, então isso traz todo o know-how para a gente poder também discutir tecnicamente e comercialmente com todas as pessoas que estão aqui. Então a importância, mais uma vez frisando, do networking e o que esse evento tem feito para a pecuária nacional e também mundial, porque a gente participa como empresa a nível mundial. Então você levar o conhecimento, o respaldo do Reagro para o mundo inteiro, isso é de extrema importância para todos nós.